Uma velha milionária ao receber a benção Jogará a muleta fora no meio da multidão Tirou seu colar de ouro chorando de emoção Quis entregar para o padre pra mostrar sua gratidão O padre então lhe falou, eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz, só com bem pode pagar Mas se a este o seu desejo, guarde então o seu colar Dê a primeira pessoa que nunca o encontrar A primeira criatura numa estrada apareceu A velha lembrou do padre, no seu carro ela desceu Tirou seu colar de ouro, na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta, cinco mil reis ela deu Mais adiante a velha arnica viu suas pernas enfraquecidas Voltando de novo ao padre, por ele foi repreendida Deu cinco mil reis daqui, guarda pro resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora aparecida